Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Gente, hoje o vídeo vai ser diferente, né? Hoje a gente vai estar fazendo a poda aqui na rosa do deserto e vamos estar fazendo o enxerto. Aqui eu já fiz um enxerto e eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser feito todos. Vamos fazer a poda radical no osso cavaleiro que vai receber o osso cavalo e vai receber o osso cavaleiro. Bom gente, então vamos começar fazendo aqui a rosa. Vamos medir aqui, ó gente, medir quatro dedos e vamos fazer a poda. Isso aqui depois nós vamos fazer estaquia. Esse aqui não vai dar para medir os quatro dedos, é, vamos medir quatro também. Quatro dedos e vamos estar cortando. Quatro dedos, medir aqui, ó gente, quatro dedos e vamos estar cortando. Medir quatro dedos porque assim, se o enxerto não der certo, você pode recortar de novo e fazer, ó. Quatro dedos. E aqui, gente, ó, podamos todos os cavaleiros, né, tiramos todos os galhos dos cavaleiros. Aqui estão os cavaleiros, a gente vai estar limpando a seiva e vamos estar cortando aqui e fazendo o nosso enxerto. Aqui nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos limpar. Vamos limpar a seiva aqui. Vamos estar tirando aqui um pedacinho aqui, né. Vou tirar um mais ou menos aqui. E é feito assim, tá, gente. Não é difícil de fazer. Só não pode deixar a cola passar pro lado de dentro aqui, de jeito nenhum. Aqui nós coloca aqui. Firmamos bem, né, vamos firmar bastante mesmo. E vamos estar colocando a cola. Lembrando que esse sorrisinho aqui é pra cima, tá, gente? Tá vendo que tem um sorrisinho? O sorrisinho é pra cima. E aqui nós já vamos passar a cola. Pressionando bem pra poder a cola não passar pro lado de dentro. Pressionando bem, tá? E assim é feito. Nós passamos a cola. E... E aí Então, pessoal, aqui tem que pressionar bastante, bastante, né? Bem, bastante mesmo. Nós vamos estar fazendo esses enxertos aqui, gente, e vamos estar adubando. Vamos acabar o enxertinho aqui e aqui é o cavaleiro, né? Esse aqui é o cavaleiro, esse aqui é o cavalo, né? A parte de baixo. Essa parte de baixo é o cavalo e esse pinozinho que vem em cima é o cavaleiro. Que o cavalo está recebendo o cavaleiro, entendeu? E aí nós vamos agora para a parte da adubação. Terminando aqui, a gente vai para a adubação. Então, pessoal, aqui eu fiz 11 enxertos, né? E agora nós vamos para a parte de adubação. Vou estar adubando aqui juntamente com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Que quem gostar, deixa aí o seu gostei, né? E confirma, assim, o like de vocês é para confirmar se realmente vocês gostou, tá bom? Aqui eu já fiz uma aberturinha aqui. Então, nós vamos estar colocando aqui o forte flor aqui no cantinho, ó. Tá vendo? E assim sucessivamente nós vamos colocando em todas as nossas plantinhas aqui, né? Vamos colocando aqui. E tem que ser um pouquinho distante para não queimar a planta, tá, gente? Toda adubação vocês colocam um pouco distante para não queimar a planta. Porque muitas das vezes a gente não sabe, né? Se a planta, né? Se o adubo é forte para a planta. Aí, meus amores, olha aqui, ó. Aqui deu... Aqui no chão tem mais. Aqui, ó. Tem mais. Ao todo, gente, deu 11 enxerto, ó. 11 enxerto. Enxerto mais adubação. Daqui 15 dias eu volto com vocês para nós ver como que ficou, né? E aí, gente, esse outro enxerto aqui foi de ponteira, né? Esse aqui foi de ponteira, ó, gente. E os outros foi mesmo de toquinho. E aí a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Vamos vestir o saquinho em todos eles. Vamos amarrar aqui, ó. Para ela não desidratar, né? E estar aí soltando aqui novos galhos, né? Novos brotos. E eu volto com vocês. Olha como ficou bonito. Olha como que está aqui a adubação aqui no cantinho, ó, gente. Agora eu vou estar tampando aqui, né? Essa até aqui, o adubinho aqui. E a gente vai estar regando, né? Aqui tem um regador. Vamos estar regando a planta, né? Ó. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Compartilha meus vídeos. Passa na comunidade. Mas vê o vídeo até o final no Clússio Comercial. Para estar me ajudando na receita. Gratidão a todos vocês, meus amores. Tchau.